Homem com aneurisma precisa de cirurgia e não consegue vaga na rede conveniada do SUS. Ele está internado no Hospital de Urgências de Goiânia desde o dia 23 de dezembro. A reportagem é da Rosane Ferraz. A família está desesperada. Paulo Medeiros da Silva, de 51 anos, está internado faz mais de uma semana no Hospital de Urgências de Goiânia. Ele sofreu dois derrames em sete dias. A mulher de Paulo conta que ele precisa ser operado em uma unidade conveniada ao SUS, que conte com especialista e que tenha UTI. No Hugo, a informação é que não existem vagas na rede conveniada. De acordo com a Denise, o marido está muito mal. O estado de saúde dele só tem complicado. Agora surgiu uma pneumonia. O Natal já foi de tristeza e angústia para a família. Agora, a mulher e as filhas de Paulo esperam que 2017 comece com uma boa notícia. A gente não tem dinheiro para pôr ele num hospital particular. Não tem a menor condição de a gente levantar um dinheiro para fazer cirurgia particular. Não tem. Então, se alguém puder fazer alguma coisa, por favor, faça. Não deixe para amanhã, não. Porque amanhã pode ser tarde. A resposta não é nada boa. A assessoria de imprensa do Hospital de Urgências de Goiânia informou que desde o dia 23 de dezembro tem sido solicitada à central de regulação a transferência desse paciente para um hospital especializado em neurocirurgia. Mas essa vaga ainda não foi liberada. Ele está recebendo suporte multidisciplinar da unidade de terapia intensiva. Está em estado grave, sedado e entubado. Ou seja, ele não pode mais esperar.